Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Espírito, Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. É o seguinte, segura aí, deixa eu cumprimentar primeiro o povo que está em casa. Bom dia para você que está em casa, bom dia aqui para vocês também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero acolher você que nos acompanha em todo o Brasil. Seja via satélite, pelos canais abertos, pelo nosso aplicativo, pelo nosso canal do Youtube, pelo nosso Facebook. Estamos começando esse momento forte de intercessão diante de Jesus das Santas Chagas. Você é convidado já nesse início, no início dessa novena, a fazer o seu pedido de oração. Não deixe para depois, faça agora. Nós vamos rezar muito, interceder, clamar uma gota do sangue precioso de Jesus sobre as nossas vidas. O seu nome vai aparecer aqui embaixo, daqui a pouco, a sua intenção. Aí você vai ligar pelo telefone 41-321-6060. E você vai falar para um dos nossos atendentes. Qual a sua intenção? Ah, William, a minha intenção é a libertação do meu filho. Então você vai falar pela libertação do meu filho, pelo meu casamento. Eu estou desempregado, estou desempregada. Eu preciso de uma cura física. Eu preciso deixar toda tranqueirada cair por terra. Mas liga agora. Vamos clamar o poder de Deus. 41-321-6060. E eu estava aqui falando com o povo que nós temos que cantar e fazer o gesto. Levanta a mãozinha, vamos lá. Tem que pedir o Espírito Santo, tá bom? Eu quero ver todo mundo fazendo o gesto. Vamos lá. Vamos lá, Joelma. Seja bem-vinda. Espírito. Vamos lá. Espírito Santo, transforma. Vamos lá. Transforma-me. Lá embaixo. Quero renascer. Pode ser melhor. Vamos lá. As suas mãos. Espírito. Espírito Santo, transforma. Transforma-me. Lá embaixo. Quero renascer. Olha a mãozinha assim, ó. Vento do Espírito. Vento do Espírito. Sopra nesse lugar. Sopra nesse lugar. Sopra nas nossas casas. Repasa minha vida. Vem me renovar. Vem me renovar. Espírito. Espírito. Espírito Santo. Espírito Santo. Vem sobre as nossas famílias. Sobre a nossa igreja. Quero renascer. Para terminar, Espírito. Espírito. Espírito Santo. Espírito Santo. Olha só. Transforma-me. Quero renascer. Quero renascer. Vento do Espírito. Vento do Espírito. Sopra. Sopra nesse lugar. Repasa minha vida. Repasa minha vida. Vem me renovar. E vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus. Antes de nós continuarmos rezando, eu quero lembrar você que está em casa. Primeiro lugar, agradecer. Hoje é dia 3 de dezembro. Eu quero agradecer a você, associado, fiel. Você que já recebeu o jornal nesse mês de dezembro. Você que já fez a sua contribuição. Você que vai fazer. E eu quero lembrar que nesse mês de dezembro nós contamos com o seu apoio. Com a sua generosidade. Nós estamos com a ação do menino Jesus. E o nosso querido Papa, ele tem dito que a generosidade, a caridade, é a melhor forma de evangelização. Você é convidado nesse mês de dezembro a fazer uma contribuição extra. Para nos ajudar com toda a ação social da obra evangelizar. Muitas famílias são ajudadas nesse mês. E também nós precisamos fechar o ano de forma positiva. Isso significa pagar todos os encargos da obra evangelizar é preciso. Eu dizia ontem na noite de louvor. Que todos nós escrevemos uma linha. Algumas páginas dessa linda história de evangelização. Há 14 anos, essa obra vem escrevendo uma história de amor. De restauração. De solidariedade. De alimentar a fé do povo. E você faz parte dessa história. Com a sua contribuição todos os meses. É uma linha que você escreve. É uma página que você escreve. Então Deus te abençoe. E você que ainda não é associado. Eu quero te convidar a ligar agora. Nesse exato momento. Se tornar um associado. Escrever junto conosco. Essa linda história de amor. 41. 3, 2, 2, 1. 60, 60. E mais um convite especial. Nesse sábado. Dia 7. De dezembro. Nós teremos a vigília. Eu acredito em milagres. Vai aparecer aí o banner. Nós vamos ter o padre Cléber. Sua evangelista. Aqui de Curitiba. Vamos ter a irmã. Ana Paula. Carmelita. Mensageira do Espírito Santo. De São Paulo. Gil Mota. Também de São Paulo. Padre Diogo Albuquerque. Então no próximo sábado. A partir das 11 horas da noite. Preste atenção. Você que está aqui. Você que está em casa. Serão 7 horas. De muito louvor. 7 horas. De muito clamor. 7 horas. De muita súplica. Pedindo a intervenção de Deus. Sobre as nossas vidas. E como eu já dizia. Nas outras vigílias. Se existe uma situação. Na sua vida. Que vale a pena. Você ficar aqui. A noite inteira. Louvando. Cantando. Rezando. Adorando. E participando da missa. Você que é de Curitiba. E região metropolitana. Você precisa estar aqui conosco. Rezando. Pedindo a cura. A libertação do seu filho. Pedindo o emprego. Pedindo a saúde do corpo. Então eu te desafio. Eu desafio. Você que é de Curitiba. Região metropolitana. Nesse final de semana. E vai ser aqui no santuário. Nós vamos lotar esse santuário. Eu te desafio. Você que é de Curitiba. Região metropolitana. Vamos juntos. Reclamar. O Deus. Do impossível. Não fique no seu comodismo. Depois você vai dormir. Domingo. Amanhã inteira. O dia inteiro. Não sei. Mas saia do seu comodismo. E venha buscar o milagre. Para a sua família. Nesse sábado. E tem um detalhe. Traga mais uma pessoa. Traga mais alguém. Para fazer essa experiência de Deus. É sábado. Vamos erguer os nossos braços. Vamos pedir agora. O Espírito Santo. O Espírito de Deus está. Neste lugar. Neste lugar. Pegue as suas mãos. E sinta a presença de Deus neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui. Está aqui. Está aqui para consolar. Está aqui. Está aqui para libertar. Sinta a presença de Deus. Está aqui para guiar o Espírito de Deus. Está aqui. E peça. Move-te em mim. Move-te em mim, Espírito Santo. Move-te em mim. Move-te em mim. Coloca a mão na cabeça. Toca a minha mente e meu coração. Olha os gestos. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Peça isso. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca a minha mente. Toca o meu coração. Toca a minha mente e meu coração. Enche minha vida. Enche minha vida do teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. E antes de nós cantarmos mais uma vez, diga assim com ela. Creia. Diga forte. Creia. Creia. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está nesse lugar. Esse lugar. Este lugar. É um lugar. É um lugar. É um local. É um local. Da manifestação. Da manifestação. Do amor de Deus. Do amor de Deus. E dos seus milagres. E dos seus milagres. Segurando na mão dele, na mão dela, canta mais uma vez. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está. Solta tua voz, canta. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui. Está aqui para consolar. Está aqui. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar o Espírito de Deus está. Levanta a mão dessa pessoa bem alta e canta. Move-te em mim, Espírito Santo. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida. Enche minha vida. Do teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito. Move-te em mim. Para terminar. Bem forte. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito. Move-te em mim. Quero já acolher o Fernando. Saudar também todos os ministros da Eucaristia. Todos os voluntários. Os intercessores. Antes do Fernando se cumprimentar. Gostaria que a imagem. Os câmeras pudessem dar um take. Lá nas nossas intercessoras. Elas estão conosco lá também. Para rezar por você. Rezar pela sua vida. Então ligue. Faça seu pedido de oração. Nós queremos rezar por você. Bom dia Fernando. Seja bem-vindo. Bom dia William. Muito obrigado. Bom dia querido povo de Deus. Aqui presente. Bom dia você. Que nos assiste pela rede Evangelizar. Que alegria William. Podermos estar aqui mais. Esta terça-feira. Neste momento. De intercessão. Neste momento. Em que rezamos o terço das Santas Chagas. Sim. Temos aqui as intercessoras. Que não aparecem muitas vezes. Mas estão sempre aqui conosco. Rezando. Intercedendo. Assim como a maioria de vocês. Está aqui presente. Toda terça-feira. Participando deste momento. Hoje. Estamos mais uma vez. Rezando. Pedindo. Jesus das Santas Chagas. Protegei-nos e libertai-nos de todo o vício. Jesus das Santas Chagas. Protegei-nos e libertai-nos de todo o vício. Jesus das Santas Chagas. Protegei-nos e libertai-nos de todo o vício. Sexto dia desta novena. Levante a mão. Quem está aqui com uma intenção para a libertação dos vícios. Olha quantas pessoas. Se as câmeras puderem mostrar. Quantas pessoas estão aqui pedindo a libertação para si ou para algum ente querido. E quantos milhares e milhares de pessoas neste momento estão na frente da televisão. Na frente do rádio. Ao lado do rádio. Escutando o rádio. E pedindo também a libertação e a cura. São tantas e tantas intenções. Intenções pela saúde. Intenções pelo emprego. Aqui tem várias pessoas com várias necessidades. Assim como aí. Você que está nos assistindo. Tenha fé. Acredite. Hoje pode ser o dia. Hoje vai ser o dia. Deus vai realizar um milagre na tua vida. William. No primeiro dia desta novena. Que estamos pedindo pela libertação dos vícios. Uma moça. Ela chegou aqui na sacristia. Tão desesperada. Mas tão desesperada. Chorando. Abatida demais. Dizendo para nós. Que não conseguia se libertar da cocaína. William. Esta menina. Hoje é o sexto dia. Ela está aqui. Todas as terças-feiras. Participando. E já tem outro semblante. Já é outra pessoa. Eu acredito. Que é uma graça. Que será realizada. Assim como muitas e muitas. De vocês. Que estão aí assistindo. E. É interessante. Como você fala dessa moça. Lembrando. Que tem coisas na nossa vida. Que é um processo. Fernando. Né. É uma graça. Que está sendo realizada. De fato. Deus está agindo. Deus está operando. E como Deus quer agir. Como Deus quer operar também. Na sua vida. Você que está em casa. Não sei qual vício. Que você está pedindo. Mas caso você queira. A nossa oração. A nossa intercessão. Você pode ligar. Seja o vício da cocaína. Da maconha. Do álcool. 41. 3, 2, 2, 1. 60, 60. Vamos rezar por você. São tantos os pedidos. Durante a semana. A gente recebe por WhatsApp. Por mensagem. Por e-mail. Tantos pedidos. Tantos pedidos de oração. Fica difícil falar todos os nomes aqui. Todos os pedidos. Então sempre aqui estará. O seu pedido. Meu querido irmão. Minha querida irmã. Você que nos passa mensagem pedindo. Aqui ó. Nesta urna aqui. É. Bem discreta. Não é verdade? Ela é fechada. Aqui estão todos os pedidos. Você que pediu para mim. Você que pediu para o William. Eu sei que ele também coloca aqui. Estão todos os pedidos aqui ó. Mande seu pedido. Pode ligar para nós. Pessoas de vários estados do Brasil. Mandam mensagem. Pedindo para que a gente reze aqui. Nesse momento. Aqueles que mandaram essa semana. Estão aqui William. Nós vamos rezar por você sim. Meu querido irmão. Minha querida irmã. Pode ter certeza disso. Todos nós aqui presentes. Estamos rezando. Por vocês. Iniciemos o nosso terço. Dizendo. Por suas santas chagas. Suas chagas gloriosas. O Cristo Senhor. O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo. Seu único Filho nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo. Deus Forte. Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça. Misericórdia meu Jesus. Nos perigos presentes. Cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai. Tende misericórdia de nós. Pelo sangue de Jesus Cristo. Vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós. Vos suplicamos. Amém. Nesta primeira dezena. Coloque a sua intenção. Coloque o seu pedido. Coloque aquela pessoa. Aquele ente querido por quem você está rezando. Aqui diante das Santas Chagas. Queremos rezar meu querido irmão. Minha querida irmã. Você que veio aqui hoje. Recebeu o sacramento da unção dos enfermos. Desde já queremos colocar você. A tua enfermidade. Nas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha pelos enfermos Senhor. Olha pelos doentes. Olha por aqueles que estão mais necessitados Senhor. Aqueles que neste momento estão em uma UTI. Aqueles que estão fazendo hemodiálise. Radioterapia, quimioterapia. Quero colocar a Rita de Cássia. Filha da Dona Angélica. Nossa ministra Senhor. Que vai começar seis sessões de quimioterapia. Que tua mão misericórdia Senhor. Possa alcançar a todos aqueles. Teus filhos e filhas. Que neste momento. Estão sofrendo Senhor. Alivia a dor. Guie as mãos dos médicos. Nas salas de cirurgia Senhor. Manda teus anjos. Eterno Pai. Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curá-las de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. pelos méritos de vossa Santa Chagas, eu Jesus perdão e misericórdia, confiarei em ti e não vacilarei jamais, Ainda que o mundo queira me abater Mesmo que árduos caminhos se apresentem ante a mim Sei que perto estarás, ao meu lado andarás Confiar em Ti não vacilarei jamais Ainda que o mundo queira me abater Mesmo que árduos caminhos se apresentem ante a mim Sei que perto estarás, ao meu lado andarás E contigo habitarei Eu quero te convidar nessa segunda dezena Ao som desses instrumentos A contemplar Jesus nas Santas Chagas Contemple, volte o teu olhar ali para Jesus Contemple as Chagas do Senhor A contemplação também é uma forma de oração A contemplação é uma forma de oração Talvez a Chaga que você é convidado a contemplar agora É a Chaga do peito de Jesus Porque o teu coração Lógico, de uma forma figurada o que eu vou falar Porque o teu coração está sangrando Porque o teu coração está machucado Porque o teu coração está ferido Contemple Coloque a tua dor Na Chaga de Jesus Coloque a tua angústia Na Chaga de Jesus Coloque a tua tristeza Na Chaga de Jesus Coloque a sua frustração Na Chaga de Jesus Coloque a sua depressão E nessa segunda dezena De forma especial Eu peço ao Senhor A cura A libertação A superação De toda a depressão Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Confiarei em Ti e não vacilarei jamais, ainda que o mundo queira me abater. Mesmo que árduos caminhos se apresentem ante a mim, sei que perto estarás, ao meu lado andarás. Confiarei em Ti e não vacilarei jamais, ainda que o mundo queira me abater. Confiarei em Ti e não vacilarei jamais, ainda que o mundo queira me abater. Para o Natal, queria perguntar aqui para vocês, você que nos assiste também. Tem alguém a quem você precise perdoar? Tem alguém a quem você precisa pedir perdão? Natal é um momento que as famílias se reúnem. E muitas vezes falta um ente querido, um irmão, uma irmã, porque estamos brigados por bobagem. Por coisas fúteis. E o nosso Natal, a nossa festa não é completa. Se for o seu caso ou de alguém aqui presente, vem aqui na frente, ajoelhe conosco. Coloque esta pessoa a quem você precisa perdoar ou pedir perdão aqui nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Sinta-se leve para este final de ano, para este Natal. Arranque todas as mágoas do seu coração. Hoje ainda, hoje ainda, depois desta celebração, quando for para casa, ligue, ligue para este ente querido. Peça perdão ou perdoe esta pessoa. Faça as pazes, a vida é um sopro. Faça as pazes enquanto há tempo. Você pode tornar o seu Natal um Natal perfeito, um Natal alegre, um Natal em família. Perdoe hoje, pegue o telefone e ligue já depois desta celebração. Quando você chegar em casa, ou você que está em casa, quando desligar a televisão, ligue. Deste é o momento, Senhor. Traz a paz às famílias, Senhor. Temos uma senhora aqui presente, que por 18 anos chorou pela desunião da sua família, de seus filhos. Ela rezando o terço das santas chagas diariamente. Domingo agora, ela teve a felicidade, depois de 18 anos, ver seus filhos reunidos numa mesa, se perdoando. Conversando, dando esta alegria para ela. Senhor, age, Senhor. Age no coração dos teus filhos e filhas. Dá-nos forças para tu saber pedir perdão, Senhor, para perdoar. Queremos sim, Senhor. comemorar o teu nascimento, o Natal, em família e em paz, Senhor. Dá-nos esta graça. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curá-las de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, Confiar em Ti não vacilarei jamais, ainda que o mundo queira me abater, Mesmo que árduos caminhos se apresentem ante a mim, Sei que perto estarás, ao meu lado andarás, confiar em Ti não vacilarei jamais, Ainda que o mundo queira me abater, Mesmo que árduos caminhos se apresentem ante a mim, Sei que perto estarás, ao meu lado andarás, e contigo habitarei. Quero rezar essa quarta dezena. Por você que se sente fraco na fé, Você que diz assim, Mas Deus não me ouve, Deus não me escuta, Há tanto tempo que eu estou rezando, Eu não vejo a bênção, Eu não vejo a graça, Eu não vejo a libertação, Eu não vejo a cura, E você está se sentindo fraco, Fraca na fé. Eu rezo agora e peço que o Senhor possa fortalecer, A sua fé. Você que está sentindo esse peso nos seus ombros, Por estar carregando a sua família, Carregando o seu filho, Seu marido, E você que diz assim, Jesus, Não aguento mais. Você que está a passo de desistir de tudo, Eu quero pedir agora a Jesus, Nas suas santas chagas, Que Ele possa fortalecer a sua fé, Que Ele possa enxugar as suas lágrimas, Que Ele possa te colocar de pé, Fortaleça, Senhor, A nossa fé, Vem, Senhor, Nos colocando de pé, Vem, Senhor, Olha, Senhor, As nossas lágrimas, Olha, Senhor, O nosso pranto, Olha, Senhor, Para cada um de nós, Eterno Pai, Eu vos ofereço as santas chagas, De nosso Senhor Jesus Cristo, Para curá-las de nossas almas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Confiar em Ti não vacilarei jamais Ainda que o mundo queira me abater Mesmo que ardos caminhos se apresentem ante a mim Sei que perto estarás, ao meu lado andarás E contigo habitarei Aqui na presença do ícone das santas chagas Eu quero dizer a você que está aqui na frente Meu querido irmão e minha querida irmã O inimigo vai tentar roubar de você Antes de chegar em casa Essa intenção de reconciliação Ele vai tentar afastar de você Esse desejo de paz Lembre-se de uma coisa O Espírito Santo que você recebeu através do seu batismo É muito mais forte Não permita, não permita Jamais que essa tua decisão deste momento Caia no esquecimento Chegue hoje na sua casa E faça a reconciliação Se você puder Traga esta pessoa aqui semana que vem junto Venha dar o testemunho Venha dar o testemunho Que o teu Natal será um grande Natal Que você estará em paz Com todos os teus entes queridos Com teus amigos Com teus vizinhos Que reinará a paz no teu lar neste Natal Venha Quando sair deste santuário Diga Nossa Senhora Passa na frente Pisa na cabeça da serpente Não permita Que eu perca esta vontade De me reconciliar Hoje ainda Faça isso Faça isso Venha semana que vem Venha dar o testemunho E traga esta pessoa junto com você Quero também Senhor Colocar nesta quinta dezena Todos os nossos irmãos e irmãs Desempregados Senhor Proveu o emprego Jesus Semana retrasada Uma senhora veio dia 19 Ela pediu E na semana passada Ela testemunhou Ela me trouxe por escrito Senhor Agradecendo a graça recebida A ti Senhor O filho já estava trabalhando E uma semana Obrigado Senhor Muito obrigado Mas provei Aqueles que estão aqui Ainda com a sua carteira de trabalho Senhor Age no coração Dos nossos governantes Para que criem mais políticas Que gerem emprego Senhor Olha pelo nosso país Olha pelo nosso Brasil Não permita que teus filhos e filhas Passem necessidade Senhor Age Senhor Age no coração daqueles que podem Gerar emprego Senhor Dos empresários Que sejam menos gananciosos Que desejem menos Tanta fortuna e tanta riqueza Senhor E possam olhar por aqueles mais necessitados Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa santa chagas Meu Jesus perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa santa chagas Confiar em ti Confiar em ti não vacilarei jamais Ainda que o mundo queira me abater Mesmo que ardos caminhos se apresentem ante a mim Sei que perto estarás Ao meu lado andarás E contigo habitarei Três vezes rezemos juntos Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curá-las de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curá-las de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curá-las de nossas almas Amém Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Amém Joelma Dá tempo para você ligar Quarenta e um Três, dois, dois, um Sessenta, sessenta Eu quero rezar por você Eu, Fernando Todos nós queremos rezar por você Daqui a pouco A Santa Missa Com o Padre Reginaldo Mazotti Também na sua intenção Pega as suas mãos e canta Ele é o amigo mais certo nas horas certas Canta forte, vai Declare isso Ele enxuga seu pranto quando você chora Acredita nisso, acredite Ele está sempre presente, meu Deus Ele está sempre presente quando está sozinho Ele é vida, é verdade É o caminho mais certo, é o caminho mais certo Ele é o caminho mais certo nas horas certas Ele enxuga o seu pranto, acredita Ele enxuga seu pranto quando você chora Ele está sempre presente, meu irmão Ele está sempre presente quando está sozinho Ele é vida, é verdade, é o caminho Ele é a realidade dos seus lindos sonhos Ele é Deus que te livra da imensa solidão Ele é o Deus que te livra da imensa solidão Ele é a fonte jorrando nesse seu deserto Ele é a fonte jorrando nesse seu deserto Ele é o amor Ele é o amor que preenche todo o seu coração Erga as suas mãos Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Deixa o Senhor acalmar teu coração Ele enxuga seu pranto quando você chora Deixa Ele enxugar as suas lágrimas Ele está sempre presente quando está sozinho Ele é vida Ele é vida, é verdade, é o caminho Mais uma vez Ele é o amigo, canta Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Ele enxuga o seu pranto, acredite Ele enxuga o seu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando está sozinho Ele é o caminho Ele é vida, é verdade, é o caminho Vai rezando agora Vai rezando agora, reze Erga as suas mãos, reze com o seu corpo Reze com gestos Jesus Se você não ora no Espírito Se você não ora no Espírito Vai falando Jesus Misericórdia Jesus eu te amo Jesus me perdoa Jesus me abençoa Jesus me cure Jesus me liberte Jesus me salve Vai pedindo Vai pedindo Senhor Vai rezando Senhor, toca na minha vida Senhor, visita a minha família Visita a minha casa Visita os meus filhos, Senhor Visita agora o meu filho Nessa condição Nessa situação de vícios De drogas De alcoolismo De jogos De prostituição Senhor, eu creio que tu és o Deus do milagre Eu creio que tu és o Deus de amor O Deus de misericórdia O Deus de salvação O Deus de misericórdia Erga as suas mãos O Deus de misericórdia Vem Espírito Santo Visita os nossos corações Cura os nossos corações Deus é tão grande Deus é tão grande Ele pode mudar sua vida Deus é tão grande Ele pode cessar o seu sofrer Ele pode cessar o seu sofrer Ele conhece você intimamente Ele conhece você intimamente Sabe o que você pensa E o que vai fazer Ele é o amigo, vai! Ele é o amigo mais certo Nas horas incertas Ele enxuga seu pranto Ele enxuga seu pranto Quando você chora Ele está sempre presente Ele está sempre presente Quando está sozinho Ele é vida, é verdade É o caminho Pode ser mais forte Erga suas mãos Ele é o amigo Ele é o amigo mais certo Ele enxuga seu pranto Ele enxuga seu pranto Na direção do ícone Eu quero pedir agora Um momento de intercessão Por tantas pessoas Que vivem uma solidão profunda Uma angústia da alma Aquela angústia Aquela tristeza Aquela vontade de desistir de tudo Abandonar tudo Deixar tudo Aquela tristeza Aquela dor Aquela angústia Aquela angústia Que parece que nunca mais Vai acabar Ao ponto de muitas vezes Você pensar No suicídio Você pensar Em retirar a sua própria vida Rezemos agora Pedindo o Senhor A libertação Senhor Jesus Nós te pedimos Jesus Pelas tuas santas chagas Chagas benditas As chagas gloriosas Visita agora Senhor Todos aqueles Que carregam Essa angústia Profunda Essa dor profunda Essa tristeza profunda Essa depressão Visita Senhor Esses corações Senhor Pelas tuas santas chagas Essa pessoa Possa superar Essa dor Essa angústia Pelas tuas santas chagas Essa pessoa Possa sair Desse quarto escuro Pelas tuas santas chagas Essa pessoa Possa sair Dessa cama Essa pessoa Possa Levantar Para viver A sua vida Envolva no Senhor Envolva no Senhor No teu amor Na tua misericórdia Nessa manhã Envolva Senhor Todos aqueles Que assistem agora A TV Evangelizar No Brasil inteiro No mundo Envolva no Senhor Envolva no Senhor E como aquela mãe Como aquela mãe Que vai Gerando uma nova vida Eu te peço Senhor No útero Vem Senhor Jesus Nos gerando novamente No ventre Mãezinha Mãe querida Mãe de Guadalupe Vem nos gerando Vem nos gerando Novamente no ventre Vem nos gerando Para uma nova vida Uma vida de alegria Uma vida de superação Uma vida de força Levanta tua mão direita E diga assim comigo Pelas cinco chagas de Jesus Pelas cinco chagas de Jesus Nos vem a misericórdia de Deus Nos vem a misericórdia de Deus Pelas cinco chagas de Jesus Pelas cinco chagas de Jesus Nos vem a misericórdia de Deus Nos vem a misericórdia de Deus Pelas cinco chagas de Jesus pelas cinco chagas de Jesus, eu tomo posse, eu tomo posse, da misericórdia de Deus, da misericórdia de Deus, repitamos novamente isso, pelas cinco chagas de Jesus, pelas cinco chagas de Jesus, eu tomo posse, eu tomo posse, da misericórdia de Deus, Senhor Jesus, nas tuas cinco chagas, eu deposito o meu passado, todas as dores, todas as angústias do meu passado, coloca a mão na sua cabeça, pelas suas cinco chagas Jesus, pelas suas cinco chagas Jesus, visita agora os meus pensamentos, todas as lembranças dolorosas, todas as lembranças que me fazem sofrer, todas as lembranças de dor, todas as lembranças de dor, tudo aquilo, que foi gravado, que foi gravado, na minha mente, na minha mente, pelo poder, pelo poder, do teu sangue precioso, do teu sangue precioso, eu quero ressignificar, eu quero ressignificar, eu quero dar um novo significado, eu quero dar um novo significado, para essas lembranças, para essas lembranças, para essas dores, para essas angústias, eu creio, que todas essas dores, que todas essas dores, angústias, me fizeram, me fizeram, uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor, uma pessoa melhor, e a partir de hoje, Senhor, eu quero dar passos, para viver uma vida melhor, e canta mais uma vez, Ele é o amigo, erga suas mãos, declare isso, você não está só, Ele enxuga, Ele enxuga seu plano, quando você chora, Ele está sempre presente, Ele está sempre presente, Ele está sempre presente, quando está sozinho, Ele é vida, é verdade, é o caminho, pode ser mais forte, santuário, canta, Ele é o amigo, Ele é o amigo, mais certo, nas horas incertas, Ele enxuga, Ele enxuga seu plano, quando você chora, Ele está sempre presente, quando está sozinho, Ele é vida, é verdade, é o caminho, erga a foto, você que trouxe a foto, você que trouxe a foto da sua família, você que trouxe a carteira de trabalho, você que trouxe a roupa, apresente agora Jesus, e eu te peço Senhor Jesus, nessa manhã de amor, nessa manhã de misericórdia, em que o Senhor nos visita, visita agora todas essas pessoas representadas nessas fotos, visita agora Senhor, visita agora todas essas pessoas, que precisam agora do teu amor, visita Senhor todas essas pessoas, que precisam de um emprego, precisam trabalhar Jesus, precisam sustentar suas famílias, honrar com suas contas, visita Senhor essas famílias representadas nessas fotos, esses filhos, que precisam se libertar de tantos vícios, drogas, drogas, alcoolismo, jogos, visita essas pessoas representadas nos celulares Senhor, essas fotos nos celulares, visita Senhor Jesus, visita Senhor, envolva-nos no teu amor, envolva-nos na tua misericórdia, das tuas cinco chagas nos vem a tua misericórdia, envolva-nos no teu amor, envolva-nos na tua misericórdia, envolva-nos na tua misericórdia, envolva-nos na tua misericórdia, ega tua mão bem alto, essas lágrimas que você está derramando não é em vão, essas lágrimas agora que você está derramando, é uma forma de rezar, é uma forma de dizer, Jesus me ajuda, Jesus me acuda, Jesus me acolhe, Jesus me sustenta, Jesus me levanta, Jesus me coloque de pé, essa tua dor, essa tua angústia vai passar, essa tua dor, essa tua angústia vai passar, tudo vai passar, e canta mais uma vez, acreditando, Ele é um amigo, Ele é um amigo, não se esqueça disso, você não está só, Ele é o amigo mais certo nas horas incertas, Ele é o amigo mais certo nas horas incertas, que você possa ficar com essa canção, Ele enxuga seu corpo o resto do seu dia, quando você chora, canta forte, Ele está sempre presente, quando está sozinho, Ele é o amigo mais certo, Ele é a vida, é a verdade, é o caminho, pode ser melhor, declare, Ele, Ele é o amigo mais certo nas horas incertas, Ele enxuga seu pranto, quando você chora, Ele está sempre presente, Ele está sempre presente, quando está sozinho, Ele é a vida, Ele é a vida, é verdade, é o caminho, escuta a próxima estrofe, escuta a próxima estrofe, Ele é a realidade dos seus lindos sonhos, Ele é o Deus que te livra da imensa solidão, Ele é o Deus que te livra da imensa solidão, Ele é uma fonte jorrando nesse teu deserto, Ele é a fonte jorrando neste seu deserto, Ele é o amor que preenche todo o coração, Ele é o amor que preenche todo o coração, Ele é o amor que preenche todo o coração, Vamos aplaudir Jesus, nas Santas Chagas, Aplauda forte, Ele é o amigo, Ele é o amigo mais certo nas horas incertas, Ele enxuga, Ele enxuga seu pranto, quando você chora, Ele está sempre presente, Ele está sempre presente, quando está sozinho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é verdade, Erga suas mãos bem alto, Erga suas mãos bem alto, para encerrar, Ele é o amigo bem forte, Ele é o amigo mais certo, pode ser mais forte, vai, Ele enxuga seu pranto, Ele está sempre presente, Ele está sempre presente, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é a verdade, E vamos aplaudir o nosso Deus, Você não está sozinho, Olha para a pessoa que está do seu lado, e declare isso, Você não está sozinha, Quero lembrar você, Nós já vamos para a Santa Missa, mas antes, essa obra depende de você, 14 anos de história, 14 anos evangelizando, 14 anos levando as pessoas, a experimentar a misericórdia de Deus, faça a sua contribuição, neste mês de dezembro, nós contamos, com a sua contribuição extra, a ação do menino Jesus, como diz o Papa Francisco, a caridade, é a melhor forma, de evangelização, faça a sua contribuição, e nós estaremos ajudando, milhares e milhares de pessoas, e para encerrar, quero lembrar, vigília, eu acredito em milagres, próximo sábado, 11 horas da noite, contamos com todos vocês aqui, passemos agora, para o comentário inicial, da Santa Missa, a Santa Missa.